Vai estéreo, caralho, é canal, estéreo, não vamos perder, estéreo, porra Ah, tá aqui, ó Esse é muito amador, mano Aguento mais passar vergonha, estarinha Não, Fati, fica tranquilo Bota na cabeça Que estilo não é marra Ah, o bagulho, o Drizzy deixa foco automático na câmera E aí, Markin DJ? Peraí, mano, desculpa, atrapalhar tu aí, fazer o chat Bota, bota, bota na cabeça Ok, eu preciso utilizar seu drone pra localizar o povo Ah, né, essa sensibilidade a gente precisa jogar não, Andres E aí, Markin DJ? Um sample aí de guitarra Nossa, velho Nada mal, mano, sensibilidade de idiota Cuidado do meu pau aqui Você joga com 50-50 Você joga com 20-20 Faz o bimba, faz o bimba Bimba Faz o bimba aí, mano Bimba, bimba, bimba Bimba, bimba, não, bimba é só toda vez que tá headshot A bimba na cabeça do cara O Drizzy já quer gastar o meme, caralho Acabou de criar? Não, o bagulho é que é assim, mano A gente cria o meme e acaba caindo na mesma hora Pô, o cara quer ser uma fábrica de memes aí Quer comercializar esses memes e... Não, não, amanhã a gente cria outro, mano Amanhã a gente rouba o outro meme Nossa, beleza Já tô com o meme pra usar amanhã já Ainda olha que eu criei Preparar pra explodão Deixa o curso, Pati Aconteceu uma parada seguida É o quê? Puta, esse aí eu... Eu gostei, gostei, é bom, é bom É semana ainda não? Porra, Drizzy, você realmente é bom nesse negócio de criar memes É... Ele é um cara, mano Eu nasci pra isso, mano Eu nasci assim Quando eu for pra emprego, eu vou colocar no meu currículo Criador de memes Cara aqui, ó Pô, isso aí é muito bom Não, isso que eu falei, isso que eu falei Tem cara aqui, ó Ah, não dá, velho O mouse do Drizzy é diferente É tudo diferente aqui Como eu vou jogar assim? Mano, olha Mano, dentro do... Pelo Drizzy Tem um cartão E... Frutas selecionadas do Paulo Tô usando granada praga É gordo, Stereo Caralho, parece que não conhece gordo Caralho, o Buck tá boladão, mano A arma dele tá muito forte, velho Vai que tá, vai que tá Ah, tomei Só o cara que tá jogando com ele Que não vale um caralho, mano Olha, tô lá no teu cu, filhado da puta Primeiro de novo aqui nessa merda O cara vai vir a desarmar, mano Tá vindo a desarmar O Alex O Eric Nunes falou Pimba é do DJ Aqui do DJ Não, 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 não Que Pimba o que é? É Pimba É Pimba Pimba, mano Drizzy acabou de inventar Pimba Os caras são foda, né Mas nem escuta Eu vou te ensinar um meme novo Chama Cotonete, ô filha da puta Mano, acabamos de criar o bagulho, mano Os caras são foda, né Eu tô jogando sentado, seus invejosos Qual foi? Qual foi? Não, o pessoal tá falando que eu tô jogando em pé, nego Não, bater não Se daqui bater o braço A fruta vai pro caralho aqui Ele tá sentado porque ele sentado na cadeira do Drizzy é mais alto do que ele em pé, velho Mano, olha o copo do Drizzy Esse cabeçudo do caralho Bota, bota na cabeça Não, eu virei pro lado também um tiro, mano Não consigo jogar esse mouse aqui Fica mudando de cor, me atrapalha Qual que eu te dei do Counter Logic, não dei? É o Chroma, desciado Ah, eu te dei o Chroma Porra, esse mouse aí comprei zerado Usei uma vez e dei pro Drizzy Vai melhorar a sua desempenha se minimizar esse aqui Será que eu te dei do Counter Logic, não dei? Ah, o Otário vai dizer Lava essa boca, vou falar o Otário Criador do Otário Ah, você criou esse meme, então Eu criei Bom, se ninguém falou que criou, pode ser seu, né, velho A real é essa Se ninguém falou que criou o meme, filho, qualquer um pode usar E aí, Sterin, DJ Agora já estragou meu meme Só que o meme maior é aqui, ó Bota, bota na cabeça Que o meme não é marra Pô, Delice, como é que você vai gravando desse jeito, velho? Hã? Como é que você joga com isso aqui, travando desse jeito? Por que travando? Tá travando tudo, velho O porra nenhuma Ó, vamos ver aqui, ó O jogo tá 140 prêmios, mano Tá travando E aí, Drizzy, DJ Estão passando na ponte, mano. Por cima ou por baixo? Ih, sério, veio o drone do E, veio o drone do E, veio o drone do E. Estão aqui já. Estão em cima aí? Estão. Acho que eles estão do outro lado, né? Puta, agora que eu me liguei que eu fortifiquei a divisória. Mongo! Mano, não sei já que eles estão, não. Fecharam ali. Os caras estão jogando safe, mano. Ai, meu Deus. Os caras estão só de recruta atirando nós, mano. Estão por baixo lá, estão marcados. Ué, não entendi por que perderam na primeira rodada feio. Olha, nem repulsaram aqui, velho. Os caras passam vergonha e quer virar e quer... ...zoar ainda. ...zoar ainda. Mano, eu fortifiquei tudo errado. Idiota. ...zoar ainda. Oh, imbecil. Aí, ó. Fazer merda. ...zoar ainda. ...zoar ainda. Fudeu, tem recruta de escudo aqui em baixo Fudeu de vida, mano Caiu Ai, filha da puta Tem buck dentro, tem huck E tem recruta de escudo em baixo Ó, recruta subindo a escada, Steylon, de escudo Quebrou aquela parede lá com essa almirada Eu sei Eu não consigo essa sensibilidade aqui, tá muito Recruta no corredor, Steylon Você joga na 15? Hã? Você joga na 15? Gente, mas o... Mostra estranho Nossa, que rodada de desastrola Boa sorte, Steylon Ó, um caiu na trap aí, ó No outro, no B Na B, caiu na trap Gente aliado, FIFA Ligação Ó, mano Caralho Desenhou dois caras Desenhei Desenhou, mano Suas balas cercou os caras ali, viado Eita porra O dedinho nervoso do cara O cara tá um foda E aí, Marquinhos, DJ Quando você tá jogando fora do seu setup, mano É muito ruim, velho É foda demais Consegui jogar também, não É muita memória muscular, né, mano? Hã? Muito que, Adri? Memória no pau Muita memória no pau Tá, não O que? Eu tô elogiando aí Falando que é no pau Com buceta, com buceta, com buceta 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 E aí, Pative Onde que você fez? Final de semana, mano? Você nem apareceu aí Como não? E a gente querendo gravar Eu não apareci ontem Sábado Mas gravei Sexta eu tava aí, ué Gravei a Ark Não, mas é a Ark Gravei o Rainbow Six com o Drizzy E eu não tava? Eu não tava aí Você não, nego Tá cheio de negócio Ele falou que você tava Eu tava, ontem não Não, o Drizzy tava O estéreo não tava Mas foi ontem ontem, querido Então, e ontem ontem Eu e você gravamo, não gravamo? O estéreo não tava não, sério Agora eu tava lá A casa nova Você tem que cagar no banheiro É, tá Exatamente Bota, bota Na cabeça Não, mas na verdade O estéreo veio ontem Pra Cajal Porque ele é tão velho Ele vai errando A 30km A gente pode só hoje Não fez sentido Esse negócio de 3 horas Eu tô no metrô Eu tenho que ver, mano Eu já segui o estéreo No restaurante lá Passou um cara de jovem Eu já segui o estéreo Num comboio Puta que pariu Você deve recuperar o desativador 5 horas a gente não chegava O desativador foi recuperado Ah, em cima dele Vai tomar no cu, velho Não dá não? Não dá não Ah, mano Eu não consigo pegar no módulo direito Ah, pega no meu pote, né? Pô, eu tô vendo que eu tava aqui dentro, mano Pega o pote dele Pega o pote, gente Eu tô cagando em algum lugar Tanto que ele não tem respeito nenhum, mano Pô, na moral Tá ligado o que é, né? Cachorro quer expulsar a visita Ele caga do lado da visita Que porca, hein, mano Cachorro bando do caralho Pra dividir a vez da porra Cachorro o quê? Cagou aqui na sala, mano É, já vi sim Cachorro caga, filho Isso aqui é o quê? Ele nunca cagou aqui dentro, mano É pra expulsar o estudo Ah, mano Vai tomar no cu esse maluco, sério Você também não tava fazendo nada Porra, mano Eu acho que o pai chegou Uh, uh, papai chegou Eita, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Ele vai cagar no estudo Ele vai cagar no estéreo de novo? Ele vai cagar no pé do mundo Vai Ele nunca cagou aqui no setup Ele fez um cocôzinho Tipo do tamanho de um mindinho Do lado do estéreo Vai ver se não é aquele cocô de porra Sai daqui É, um cocô de porra Sai daqui Não é cocô de verdade, não, mano Cachorro desse tamanho aí, véi Quando caga, filho O estéreo ia ficar sem respirar Ele vai cagar por um mês, véi Bora, virar agora, patinha? Bora? Bora, jogar sério, então? Vamos aí Ah, agora vamos que vamos Porque agora eu sou dono do teclado Bota na cabeça Que o quê? Que o estéreo não é mala O estéreo pega na minha vara Parece um anão Parece um anão Vamos ver o nível dos caras lá E vacila Platina Platina Tem um cobre Tem outro cobre Vergonha Perdendo pra três Dois cobre e um pratinha Pode não, vamos aí Não, eu tô perdendo só pra esse cara aí, ó Nem o bot O que tem a foda do Joe e do Friends aí Esse cara tá foda Porra, esse cara tá foda Pô, ainda pede salve pra clã aí, mano Quando você tá ganhando joga Você não pede salve, não, véi Só manda salve aí E deixa a gente ganhar agora Eita Não, pão seu cobre Cachorro do Drizzy É um mês mais velho que o meu e é três vezes o tamanho, velho É, mas é que um mês do Golden é foda, velho Mas que um mês seu cachorro tá do tamanho dele Mano, mas é três vezes o tamanho, mano Tem semana, brother, que o Buddy cresce para caralho O Buddy é uma formiguinha, né, velho Imagina uma porra de um Golden, mano Falei pra ele aí, ele tá falando Ah, mas o meu cachorro é igual eu, né, Nico, não vai crescer, não Mas que é tadinho do cachorro, né, Stare Nem se você tivesse pego um Chihuahua, porra Falei pra ele, não fui ter em mim, não Ô, Diris, você viu alguém? Tô colocando meu choquinho aqui ainda Quem tá trocando bala nessa porra? Ih, boquinha, já tomou, já eliminei teu arco inimigo aí, pode ser Boa, caralho, agora a gente ganha Tem um Blackbird no outro prédio, não dá caralho na janela não Bucão morto Ó, é Chihuahua em algum lugar Tá aqui Ah, é Chihuahua, é Chihuahua, é Chihuahua Isso aí, ó, ela tava pegando esse corredor aí, Diris, eu acho Ó Tá de rapel aí, ó Boa, garoto Balita Foda Que balita, hombre Muy baludito Muy baludito O Blackbird tá lá ainda, não tropegue Na hora que eu cheguei, eu pensei que tinha pego ele, peguei o Os bobãozão lá Ah não, faltam dois deles, fica ligeiro, mano Vamos ver se eu acho o outro Eu vou fechar a ventana O que o cara falou que ele não era boludo, não, é o que? Ele é salame Que pode ser salame, salame aleico, aleico salame? Não sei mano, boludito, salame, boludito é argentino, ele falou E amigo, amigo, salame Salame Uruguai 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 O Uruguai é da hora, mano Tem Cassini os carai lá Eu sei que salame é o ratão Eu sei que salame é o que? É o que é necessário Aí depois o ratão eu fiquei todo choroso Fazendo o público dele vir aqui e dar dislike nos vídeos do estéreo Aí o rato fica bolado, aí não sabe porquê, né nego? Ó, o cara tá dronando, tá dronando, dronando tá embaixo o Thompson aí, bota, bota na cabeça, ó, que o que? Que o estilo não é marra, eita, olha esse Blackbird com um tiro só, aí foi para-brisa Caralho o Drisitor chegou aí, ai Drisitor, o mesmo corredor, 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 não, 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 o corredor dos prédios, aí, ele atirou daí, ó, não sei onde ele tá agora não Boa caralho, nossa, tô mandando teu cu dele, jogou muito, velho Bota, bota na cabeça, é que o Seren tá pegando a minha vara, pa 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 Vai Drisitor, mata o arco inimigo aí, que é GG Deixa com o pai Várias danadinha no contatinho do pai Várias danadinha no contatinho do pai, bimbou, bimbou, bimbou bonita a soldada aí, mano Várias danadinha, virou o cu pra mim o Seren já, ó O Seren virou o cu? Ihhh, tá querendo, tá querendo muito sentar, o Seren quer uma piroca Cansado demais, velho Oi? Pô, a gente vai finalizar a live então já, pra dormir já, pô Porque amanhã tem que acordar 6 horas da manhã Não, não vem com essa de finalizar a live não, nego Vê se bota na cabeça Quanto tempo precisão ficar viajando? É 7 dias, não é? Quando é que vocês voltam? Quando é que vocês voltam? Na outra segunda? Domingo No domingão? No domingo Aí, ó, precisa então... E aí vocês vão tá cansadão, vão voltar aqui a gravar só a segunda noite E aí filhão, tem que gravar aqui 7 Rainbow Six Mas ele fica porra, eu fiquei dirigindo 24 horas porque eu fico andando a 30km com a porra do carro Pô, ninguém reforçou os alçapones não, velho Puta, tem que ir lá nos alçapones, eu vou lá nos alçapones 5 segundos Os inimigos localizaram a bomba Preparar para ação hostil Reforçado Preparar dispositivo Olha que rola, vamo ver, vai Instalando adermos farpados Vou meter um Mas vai tomar, Pati Nossa, quase tomei, velho Eita porra Não sabia que tava tão manjado esses potes azuis não, mano Não sabia não? Ah, eu sabia Ó, outro aqui, Pati, tem mais reforços não? Tenho, cadê? Vai lá e bimba, então Bimba aí, bimba, bimba, Pati Vai Suva de bimba mole Suva de bimba mole Eita Bimbba Bimbada O piso vai avançado O piso vai avançado Peguei banano A Ashe ta aqui na porta do corredor Tô no corredor aqui Tô no corredor aqui Bimbada Burra de bimba mole Ó, a gente ta tentando em você, Drizzy A gente ta cruzando tiro nela A gente ta cruzando tiro nela A gente ta cruzando tiro nela Tem um cara na minha direita aqui Sabe qual é o melhor que a gente tá vendo a live, mano? Bimba ela, Pati A gente ta tentando de novo, Pati Tira em mim É uma Twitch, I guess Capitão A gente tem mais um cara dentro A gente tem mais um cara ali Acho que a Ashe meteu o cara aqui, mano Ah, eu matei? Da onde? Não Nossa Põe na cara, mano Mataram, mas mataram, mataram Falta a Ashe E o outro não sei o que que é não O outro deve ser o Blackbeard Ó, segura pra ti Entrega não que você morreu e já era Ó, o Blackbeard ta fora, hein Em alguma das janelas Ó, o Blackbeard ta lá no mapa Acabou de destruir a câmera Ah não Foi a Valky que pegou a câmera pra jogar em outro lugar O Blackbeard ta fora ainda Tá lá no corredor, no corredor Entrou pelo NE Uma Ashe saiu de novo Entrou, tá no corredor a Ashe, mano Na corredor do Bom Viver Vai entrar na B Só você, Pati Ó, vai entrar na porta A agora A Ashe na porta da A Calma, se ela entrar eu aviso Nessa porta aqui eu to olhando? Tá mirando ai, tá mirando em você Tá mirando em você, ó Entrou, entrou agachado, entrou agora Pô, agora só falta o Blackbeard, Pati Tava lá fora 19 de vida Tá entrando no corredor eu vejo Ué, me matou Não vi de onde não Acho que ele entrou pela janela Deixa eu ver por onde Não, entrou pela cozinha Eu vi ele matando o cara Mas eu não sabia que eu não tinha visão E que você não tinha visão ali Aí é foda, né Pati? Aí é foda, é foda Eu não tivesse morrido pra essa porra do caralho Mas tudo bem A primeira do dia é sempre assim A gente sempre perde, mas agora a próxima vai ganhar É, a primeira é foda Beleza Normal, normal Vai lá Vai lá Valeu Falou Seria o peidonho, Pati O peidonho Não, mas tudo bem Vai dormir que ele vai dirigir amanhã, né A gente ficou preocupado Vai dormir mesmo